...esse vírus. E mais, ele passa de uma pessoa para outra de maneira muito rápida e simples, pelas mucosas da boca, do nariz e dos olhos. Então é muito importante que você não saia de casa. E se você é a pessoa que emprega outras pessoas, deixe que seus funcionários fiquem em casa. Libere os funcionários. Atenção aos sintomas, febre, tosse seca, cansaço. Se qualquer um deles aparecer, procure um médico ou um posto de saúde perto da sua casa. Olha, nesse tempo de quarentena, diante dessa pandemia, desse fenômeno sem precedentes, eu acho que unir forças nunca é demais. Na minha opinião, os profissionais de saúde, fazendo a parte deles, a imprensa fazendo a parte dela, mais do que nunca, combatendo fake news, divulgando verdadeiras notícias, informações sérias, números apurados, isso é uma receita imbatível. Então, eu, minimamente, aqui, reduzindo a minha insignificância. Principalmente com a visibilidade que eu tenho, vou ajudar esse trabalho da imprensa, que está lá também, heroicamente, trabalhando e informando a gente 24 horas por dia, enquanto os médicos fazem um trabalho lindo, nobre e corajoso também nos postos de saúde. Que vocês tiverem de perguntas, dúvidas, se tal informação é verdadeira ou não, eu posso aqui ajudar a responder com os meus contatos e eu conheço, obviamente, muita gente, não só jornalista, mas os especialistas também. Então, podem mandar perguntas. Aqui estou abrindo mais um canal para a gente se unir e ajudar nessa longa caminhada que a gente tem pela frente. Mas a gente vai conseguir. Pode perguntar. Oi! Bom, em tempos de quarentena, fiquei pensando aqui, como é que a gente vai se comunicar, o que a gente vai comunicar, que acho que a palavra-chave do momento é essa, né? Ajuda, solidariedade, compaixão. E aí eu fiquei pensando aqui. Primeira pergunta é, por que as máscaras não previnem a infecção, sendo que nos países afetados a maioria da população usa? E aí? Máscara previne a infecção pelo coronavírus? Não. As máscaras estão indicadas para profissionais da saúde e pessoas doentes. Por quê? Porque a máscara é grudada no rosto, quando a pessoa respira, sai gotículas cheias de vírus. E aí a máscara consegue cumprir. Para a gente se prevenir, a gente tem que manter uma distância ideal de um metro das pessoas e fazer o que a gente chama de isolamento social. Não adianta usar máscara para prevenção. A máscara de papel toalha que está rolando na internet funciona igual a cirúrgica? Não. Por quê, pessoal? Porque a máscara de papel toalha, ela fica úmida muito mais rapidamente. E aí ela perde a sua eficácia de proteção da pessoa doente. Então, o ideal mesmo é a máscara cirúrgica. Vi no jornal que ninguém mais pode entrar no Brasil, é verdade? O que significa fechar a fronteira terrestre? Gente, hoje, dia 19 de março, o Brasil fechou suas fronteiras terrestres. Isso significa que as pessoas não devem mais entrar no Brasil, a não ser os brasileiros. Os brasileiros que estão fora podem, sim, retornar ao Brasil. Tudo isso para a gente tentar evitar a movimentação de pessoas para a gente conseguir cometer a pandemia de coronavírus aqui no nosso país. Essa aqui é interessante. Minha mãe tem asma e, por isso, está em quarentena em casa. Ela, estando assim, é melhor que eu traga para a minha casa, sendo que eu tenho uma criança pequena ou não? Quem tem asma ou qualquer doença crônica, principalmente os idosos, devem ficar em casa. Essas pessoas devem ir para a casa dos filhos para ficar mais junto, aconchegados? Não. Principalmente quando há crianças na casa. Nesse momento, a gente tem que preservar a saúde dos nossos idosos e das pessoas que têm doenças crônicas, como a asma, por exemplo. Então, evitar a todo custo o contato de crianças com essas pessoas. Tá bom? Por quanto tempo o álcool gel protege? Se eu estiver com a mão limpa e tocar em alguma coisa, já me contaminei de novo? Passou o álcool gel nas mãos ou lavou as mãos com ar e sabão, as mãos estão limpas. Pronto. Se um segundo depois eu encosto em uma superfície contaminada, as minhas mãos já estão contaminadas. Se você tiver uma dúvida se encostou, quanto tempo dura, o que é recomendado? Não é uma recomendação específica. O consenso diz que a cada duas, três horas, dependendo do que você estiver fazendo, vale a pena você dar uma reaplicada do álcool gel. Agora, encostou em qualquer superfície, suspeita, contaminada, lava as mãos ou álcool gel. Ah, boa pergunta sobre o tal do remédio que estaria já curando alguns pacientes, né? Também quero saber. Muita calma nessa hora, porque é um momento em que há muitas fake news. O que tem de fato, nesse momento, dia 20 de março no mundo, o que tem de fato é que o único medicamento que está se mostrando muito eficaz é a hidroxicloroquina, que é utilizada para malária, principalmente, e outras doenças. Só que o que é importante é para casos graves, portanto, não adianta vocês irem para a farmácia fazer estoque de hidroxicloroquina, porque isso não vai adiantar, tá bom? Boa pergunta sobre os nossos bichinhos de estimação. Afinal de contas, pega, não pega, transmite, não transmite? Como é que é isso, doutora Ana? Então, vamos lá. Olha, os filhotes de quatro patas não transmitem o coronavírus para os humanos, não. Mas o que se recomenda? Se recomenda que as pessoas doentes, que sabidamente estão doentes, não fiquem perto deles. Por quê? Porque esse vírus pode passar para eles. O que vai acontecer com eles? Será que esse vírus vai nos cachorrinhos, nos gatos, sofre alguma mutação? A gente não sabe. Então, o que se recomenda? Quem está doente, fique longe dos filhotes de quatro patas. As outras pessoas podem brincar com eles à vontade, que é a melhor coisa do mundo nessa época. Perguntas seguem chegando por aqui. Essa aqui quer saber se os pacientes que tiveram corona apresentam algum tipo de sequela. As pessoas que têm as formas leve ou até moderada do coronavírus, não devem ter sequela nenhuma, nenhuma, nenhuma. Evolui bem. É como uma gripe que acabou, passou. As formas graves, a gente ainda precisa de mais estudos para ver se elas vão deixar alguma sequela nos pulmões. Isso só o tempo vai dizer. Olha essa pergunta aqui. A pessoa quer saber se pode ajudar outras pessoas, já que ela mesma testou negativo para o coronavírus. Vamos ver. Você testou negativo para o coronavírus e está com vontade de ajudar pessoas carentes. Você pode fazer isso? Claro que pode. Aliás, deve. É muito bom a gente ajudar as pessoas carentes. Mas uma coisa importante. Você testou negativo hoje. E aí, depois, você leva uma tossida na cara. Cinco minutos depois, você pode testar positivo. Então, gente, o que quer dizer isso? Se a gente quiser ajudar as pessoas, ajudar as pessoas carentes, isso é maravilhoso e isso é muito bom. Só que tem que ter uma coisa só. A gente não pode estar doente. A gente tem que estar saudável, completamente assintomático. Lavar bem as mãos, tomar todos os cuidados. E aí sim, a gente vai poder ajudar e deve ajudar quem realmente precisa. Eu também ouvi muito falar desse teste de prender a respiração por 10 segundos. Inclusive, indiquei para algumas pessoas. Faz sentido ou não? Febre, com tosse e dificuldade para respirar são critérios para procurar um pronto-socorro. Tudo certo. Agora, o que é dificuldade para respirar? Muita gente está em dúvida. Alguns dizem o seguinte. Prende a respiração por 10 segundos e veja como você fica. É um bom critério? Não, gente. Esse não é um bom critério porque muitas pessoas podem prender a respiração por 10 segundos e ficar com dificuldade para respirar depois. A dificuldade para respirar é constante. É a pessoa que está com aquela falta de ar, que fica cansada de abaixar para pegar alguma coisa. As pessoas sabem quando estão com dificuldade para respirar. É nesse momento que juntamente com febre, com tosse, deve-se procurar um serviço de saúde para uma avaliação médica. Por quanto tempo o vírus sobrevive em diferentes superfícies? Depende da superfície. Papel, papelão, menos tempo. Um dia, mais ou menos. O que ele mais dura é metal, aço inoxidável. 3, 4 dias. Então, de 1 a 3, 4 dias. Muito bom. E no ar, que é o que todo mundo quer saber. Gente, no ar, a pessoa precisa tossir, ele fica na gotícula e vai caindo no chão. Quanto tempo? 10, 15 minutos. Se alguém tossiu no elevador, você quer entrar 10, 15 minutos. Ele cai no chão. Por isso é que no chão, ele pode vestir também. Cuidado com os sapatos. Tire os sapatos antes de entrar em casa. É sempre mais prudente. Ai, quem está nessa situação aqui, ó. Criança de meses de vida, que é uma fase que a gente tem que vacinar para muita coisa, né. Faz como nesse período? Gente, a gente está numa situação de completa exceção. Então, se o seu filhinho menor de 6 meses está bem, eu recomendo esperar pelo menos uns 15 dias para a gente ver como a situação do Brasil vai ficar. Até porque semana que vem começa a campanha de vacina contra a gripe. Então, as unidades básicas de saúde vão estar lotadas de pessoas à busca da vacina contra a gripe. Então, quem tem vacinas normais com menos de 6 meses, espera um pouquinho, fica todo mundo em casa e aguardem as instruções. Muita gente faz essa relação entre tipo sanguíneo e coronavírus. Tem alguma coisa a ver ou não? Tipo sanguíneo, A, B, O ou AB, não tem nada a ver com a intensidade da infecção pelo coronavírus. Ah, essa aqui eu recebo muito. Qual é a diferença dos tipos de álcool que a gente encontra no mercado e o que a gente pode usar também para fazer a limpeza da casa e outros objetos? Qual é o melhor álcool para você fazer a desinfecção de mãos e de superfícies? É o álcool 70%. Essa é uma porcentagem ideal porque, principalmente o álcool gel, você passa na mão, ele não evapora rápido, ele fica na mão. Então, o vírus fica mais tempo em contato com o álcool. Por que o 90% não serve? Porque ele evapora muito rápido. Você já passou álcool 90%? Você vê como ele seca rápido. Então, o contato do álcool com o vírus é pouco. Então, não é suficiente para matar o vírus. É o álcool 70% mesmo, pessoal. Há outros produtos desinfetantes que também...